Resumo da novela, Todas as Flores, capítulo de quinta, de 12 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Todas as Flores, capítulo de quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Débora é levada para a delegacia. Débora se livra de ser presa. A criminosa é solta por falta de evidências. Diego percebe que Débora está encurralada. O rapaz começa a ver, que o irmão caçula sabe mais do que aparenta. Rominho e Jéssica estão nas mãos de Joy. A jovem, que está prestes a ter bebê, ela e o amigo, continuam sem perspectiva de fugir do lugar. Rafael oferece dinheiro para Galo entregar Zoé. Sansa exige que Zoé, o ajude contra Luiz Felipe. Sansa confronta Zoé em uma conversa tensa, expressando insatisfação com as ações de Zoé em relação à fundação. Sansa dá a Zoé, a oportunidade de se explicar sobre não ter entregue um bebê, uma situação aparentemente acordada com Débora. Zoé justifica suas ações, como uma medida de sorte, para evitar problemas com a polícia. Sansa questiona a lealdade de Zoé, exigindo que prove seu valor. Uma missão é atribuída a Zoé, para lidar com Luiz Felipe Martínez, e seu sobrinho Rafael, que Sansa considera uma ameaça. Zoé assegura que resolverá a situação, destacando sua influência sobre Rafael. A conversa reflete a complexidade das relações e obrigações dentro de uma organização, com Sansa testando a confiabilidade de Zoé. Mauritânia e Javé se beijam. Maíra arma contra Zoé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL